Olá, bem-vindos. Eu sou o Bruno Capitão. Bem-vindos ao Capitão aos Molhos. Hoje, para vocês, mas só mesmo para vocês. E como já deram para perceber, provavelmente, vamos falar sobre o que eu compraria se ganhasse o Euromilhões. Porque vocês comprariam as vossas coisas e daí, pessoal, partilhem aí embaixo, exprimam os vossos sonhos, exprimam a vossa curiosidade. Vocês alguma vez pensaram nisso? Se ganhássemos o Euromilhões, é se eu ganhasse o Euromilhões, o que é que eu compraria? Que loucuras eu faria? Pessoal, eu não estou a falar do Euromilhões, do mínimo aceitável. Estamos a falar de como há umas semanas atrás passou 190 biscas ali. Até queimava. Pessoal, é isso mesmo. Vamos falar sobre 5 coisas, objetos, viagens e tal e tal, que eu faria se ganhasse 190 biscoitos. Pum, mas já está aqui. Vamos lá começar a itar. Vamos embora. Pau! Logo assim, de primeiro. Logo assim, muito rapidamente. O que é que eu comprava logo? Obviamente, íamos fazer um grande, mas grande upgrade. Sabem o que é? A casa. Iria comprar uma casa fantástica. Pessoal, não é preciso uma grande casa. Mas é preciso uma casa a sério. A casa dos sonhos. Não é preciso gastar já o Euromilhões de todos nisso. Também dava perfeitamente para gastar o Euromilhões nisso. Pessoal, o que eu faria era nada mais nada menos que comprar uma cozinha, uma moradia, sabem aonde? Eu já estive a investigar, obviamente. Nada mais nada menos Val do Lobo, Almancil ali pertinho de Faro, Vila Moura e muitos mais. É uma casa que está avaliada em pouco mais do que 13, 14 milhões. Ainda sobra muitos. 13, 14 milhões. Tem dois campos de golfo ao lado. Tem um dos... Para além da praia, olha, da praia. Para além da praia brutal, uma praia privativa, tem um dos maiores cortes de ténis de Portugal. Espetacular. Resort obviamente fechado. Bem, logo assim, grande a casarão de sonho. Uh, pouco mais de 13, 13 milhões de euros. Não, quase 40, quase 40, quase 14 milhões de euros. Ainda sobra muita carcanhola, pessoal. Um pouco mais de 2.200 metros quadrados. Olha a loucura. Um T8 e com 9 casas de banho. Para quê? Para quê que se for novo? T8 para quê? Pronto, está bem. Vamos ter pantufadas de putos. Vamos embora. 9 casas de banho. Há de servir para todos eles. Uh! Para acompanhar esta casa, nada mais, nada menos que um grande carrão. Já que vocês estão aí a pensar, ei, a Ferraris, Porsche, Lamborghinis. Pessoal, nada disso. Aqui o G é ecológico. E ainda vos digo mais. Tudo a favor da energia elétrica. Por isso, já estão para aí a definhar. Cá para o G, era um grande Tesla Model S performance, mais ou menos assim. Bem, uh! O que vocês não estão a imaginar? Quem conhece, conhece. Quem não conhece, olha para essa máquina aí. Tipo, totalmente elétrico, com autonomia até 600 km, quase 600 km, 500 km e qualquer coisa, quase 600 km. Dá para andar, andar, andar. Uh! Ih! Ih, aqui está. Consegue os incríveis 260 km por hora. Do zero ao 100 km, imaginem, 2.1 segundos. Uau! 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 Não é para todos. Um carro elétrico. Aquilo que eu estive a configurar lá no site da Tesla, rondaria uns, nada especial, uns 120 mil euros, provavelmente, já com todos os extras, ou a maioria deles. Por isso, pessoal, poupávamos a guita aqui, para caraças, carrão, nunca mais me viam nas bombas de gasolina, pelo menos não para pôr combustíveis fósseis. de eventualmente ficar sem gota e a testar ali nas elétricas. Mas de resto, nada. Só se fosse para me verem a fazer uns picantes 2.6 km de zero ao 100 km, hihihi! Acabam todos lambidos. Se me fartasse do carro, obviamente que íamos arranjar uma mota. Também sou um gajo que gosta de motas, por isso, grande a mota, novamente. Uh! Tu gostaste de pensar? Ei, Arlida, 20 anos, ninjas da lua, nada disso, meus amigos. Voltemos aos elétricos. Pumba! Estamos a falar da excelentíssima mota elétrica com o seu nome Zeus. Pessoal, esta mota ronda. Os pouquíssimos, quase 60 mil euros. Pouca coisa, pouca coisa. Para quem gerdou ali 190 milhões, é pouca coisa. Com uma autonomia. A marca anuncia os 450 km. Bem bom para uma mota elétrica. Linda, linda, olha bem, lindérrima, bem, espetacular. Um pouco mais sabe ainda dela porque ela ainda só sai agora no ano de 2020, mas está quase, está quase por isso. Até lá, andamos de carro, mas a mota seria esta, brutal, brutal, brutal. E que gira que ela é, e depois, olha, se você chegaes a casa, pau, metes ali o cordão na mota, pô, mas já está a carregar, lindo, a carregar, só preciso, enches o teu quintal todo com grandes painéis solares, brutalíssimo, estás ali sempre a, a bombar na energia elétrica, sempre ali, pau, 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 EDP, olha, e deses assim, a chichar no dedo, e tu ali, a pôres ali da tua energia solar, estava cheio de carcanhol, onde estava as grandes painéis solares, estava, olha, sempre autónomo, sempre, a maioria das vezes autónomo, pessoal, pois, é claro, estamos junto à praia, não é? Temos de ter um barco, mas aqui surge o problema, não há grandes barcos elétricos, hoje em dia, eu estive a ver, há um ou outro protótipo, mas, epá, será aí, será aí que, hum, é a única coisa, pá, é a única coisa que eu não consigo pôr aqui elétrica ao barco, mas o, o iate é lindo, e não é assim tão caro, uh, uh, não é assim tão caro, ronda os 10 milhões de euros, mega iate, mega iate, Riva 100, puma, vamos ver, a net, lindo, 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 não é muito grande, não é nada espalhafatoso, não é como a do Ronald C, aquela majarda, parece um mini aeroporto, bzzzzzzzzzz, aí sempre que se ele tiver dificuldades em aterrar na madeira, vai de barco, ahahahahaha, uh, nada mal, é a única coisa, bem, puxou aquela majarda, atenção, leva 20 pessoas a bordo, na boa, tem 5 cabines, e 9 beliches, agora, eu nunca fui lá dentro, não sei se o beliche é grande ou não, se dá para casais ou não, não, faz tudo em pé, está bem, hum, hum, ah, 6 casas de banho, com o mar ao lado, podia ter alguma, meu, ahahah, ah, ah, não sei o que, o problema é que depois podia ser apanhado por um tubarão, ahahah, com o isco da amostra, ahahah, uau, onde é que metem tanta casa de banho, meu Deus, está bem, o que cá para mim é a parte de baixo toda do barco, tem buracos, tá água, sai logo tipo torpedo debaixo d'água, ah, está bem, bom, e tem uma potência, e aí é que eu não estou nada orgulhoso, combinem dois motores, devem ser uma gerda da lua, e os dois combinados fazem 2638 cavalos, isso é uma locomotiva, e o problema disto não é, no orgulho não é os cavalos, a questão é, para tanto cavalo o motor deve cagar como ao caraças, deve ser uma, deve poluir como tudo, mas pronto, o barco fica lá arrumado, até algum engenheiro maluco conseguir converter aquilo, e totalmente elétrico, está bem, fica assim combinado, não toca, fica num cais, a gente contrata aí um cientista ou outro maluco, 2600 cavalos, ai Jesus, que ele deve consumir gasoil, o preço dele agora e tudo, oi, mãezinha, bem, isto sou eu, as minhas ideias, eu quero saber das tuas, conta-me aí, pensa nisso, tudo é possível, meus amigos, o Euro Milhões é muito complicado sair, tipo, há boia de países na Europa que estão aí a bombar nisso, a questão é, e o milhão às sextas-feiras, é garantido, se só não ganha quem não joga, aaaaaaah, eu quero ganhar, mas como é que não jogas, se tu não jogas, como é que queres ganhar, ou ter uma oportunidade de ganhar, nem seja dois eiritos, e meio, dois e meio, porque subiram lá, uns tempos atrás, de vez em quando aí, só para sextas-feiras tentar ganhar um milhonzito, milhonzito era bem gostoso, bem bom, claro que não dava para comprar este barco, pois meus amigos, sustentá-lo, deve consumir gasoil, despesas postado, tudo e mais alguma coisa, tipo, a Lugueira do Porto, essas tralhas também, deve ser um balurde eu manter um iate, por isso, ainda estou a pensar se o iate vai fazer parte do grupo ou não, chegamos a uma parte, toda a gente vai gostar também, toda a gente, não há ninguém aqui, que não goste de viajar, bem, há aí paletes de sítios para onde se pode ir, mas garantidamente, e vou falar de um só, o primeiro que eu iria, logo assim, pau, logo, alguém adivinha? Eu sei que alguns já adivinharam, outros não, outros não querem saber, e para onde eu vou tem um motivo muito, muito simples, e eu já vos vou explicar qual é esse motivo, muito simples, pau, Nova York, era, logo ali, tal, Nova York, já estavas ali, Nova York, eu ali caminho de Nova York, não no iate, se não ia gastar uma fortuna, outra fortuna em gasoil, para chegar lá, mas deviam, claro, first class, primeira classe, claro, ali mais gambitas, a ver uma televisão, preferência, YouTubes, a ver uma men's, íamos para lá, mas é assim, pessoal, vocês estão, ia à Nova York, já não é assim tão caro ir para lá? É claro que não, é claro que não é muito caro ir para lá, não é assim tão caro, já se vai faça muito para lá, arranjam-se voos bacanos, estadia mais ou menos, pessoal, eu não estou a falar disso, eu estou a falar de ir no melhor voo possível imaginário, primeira classe ali, na boa, se eu estou a falar, não no hotel ali da esquina, mas, se não, no melhor hotel, Nova York, um daqueles que eu acho que será o melhor hotel, ou um dos melhores hotéis, está certamente lá no top 3, hotel, em Nova York, meus amigos, fica pertíssimo da ponte Manhattan, a 700 metros, esse grande, grandíssimo, Four Seasons Hotel, pessoal, isto é, olha, é um oásis no meio do deserto, é tudo, uma vista de perder, de chorar, só de olhar, é abrir-se a janela e começar a chorar, mas de alegria, pelo que eu tive a ver, eu sei, fantástico, e depois estás ali pertinho de tudo, bom, pera, não é só isso, porque é Nova York, meus amigos, para além de ser super fã de lá, o que é que a gente está habituados a ver no diariamente? Séries, filmes, tipo, brutais de cenas que aconteceram, sabem onde? é Nova York, eu vou vos dizer aqui algumas séries, vamos para as séries que é aquilo que marca mais, os filmes vê-se uma vez e se calhar que nunca mais se vê, mas séries, estamos a ver, vemos durante muito tempo a mesma série, porque as séries normalmente são grandes, e quando gostamos mesmo, e quando gostamos mesmo, repetimos-as, vejam lá se lembram algumas destas, esta, já há mais hipop, só a mais antiga, quem é que não se lembra dos Friends? Hã? A parte disto passou-se em Nova York, Hã? Friends? Hã? Sex and the City? Quem é que conhece isto? Quem é que não conhece? Hã? Para aqueles mais novos, Jessica Jones, The Demolition Man, o Demolidor, outro, puma, para ir também para o pessoal mais novo que anda a ver agora ainda, grandes Netflixes, o CSI Nova York também, esse pessoal marado que gosta aí dessas cenas criminais, e por fim, aquele que mais me interessa a nível de séries, How I Met Your Mother, como é que eu conheci a tua mãe, uma série brutal, hum, hum, e ver estes lugares todos, estar nesses cafés, nesses restaurantes, nessas ruas, saber que aquilo tudo aconteceu ali, deve ser brutal, bem, fora o resto, obviamente, fora o resto, na América, tudo que houver para ver é para ver, mas obviamente, não é? A sede da Apple, a sede da Tesla, Las Vegas, principalmente os estúdios, John Lee Wood onde se filmam, carregadas de filmes e séries, bom, eu perdi-me aqui, com a quantidade brutal de cenas que havia para ver em Nova York, ou na América no geral, e nem precisava levar-me o Tesla para lá, porque lá, às paletes, claro que obviamente, depois ia varrer, passar por todos, muitos outros países, que ainda não passei, para ver, claro, mas este seria o principal, eu estou-vos a falar do principal, passamos a coisas sérias, o dinheiro não dura para sempre, há que haver aqui investimentos, vamos fazer alguns investimentos, nada difícil, investimos, mas investimos, temos que investir em coisas boas, rentáveis, pessoal, uma das primeiras coisas que eu ia fazer, e provavelmente não era para ganhar dinheiro, ou não muito dinheiro, era para investir, fazer uma cena porreira para a sociedade, uma cena porreira para nós, pessoal dos multimídia, dos YouTubes, pessoal muito maluco, cheio de ideias, tipo uma cena tipo Hollywood, tipo armazéns, tipo onde se filma os filmes, mas cá, vamos fazer uns estúdios à maneira, fazer, fazia uns estúdios à maneira, estás a ver, tu estás a imaginar estúdios, onde o pessoal pudesse inscrever-se, e concorrer àquele tipo de oferta, que estaríamos a fazer, não da oferta, mas a disponibilizar um sítio, onde as pessoas podiam filmar diariamente, mensalmente, semanalmente, quantas vezes quisessem, tudo preparadinho, estúdio preparado, um set de uma coisa, um set de outra coisa, um set de equipamento de filmagem, a pessoa, a pessoa só tinha que ir lá, claro, tínhamos que assinar um contratozinho, não é? Tem que haver aqui royalties para o menino, mas pronto, disponibilizámos o spot, bem, dar uma hipótese a esses criativos, meu, carregada de criativos, que andam a ir por fora, neste Portugal Fora, que só precisavam ter uma chance, condições, puma, logo assim, para gastar dinheiro era assim, ajudar o pessoal a inovar um bocadinho nesta, tanta coisa boa que se ia fazer, agora, temos é que falar, fazer dinheiro, para fazer dinheiro, eu pensei que se calhar, íamos para a parte do imobiliário, comprar e vender casas, pelo menos, talvez alugar aí umas quantas em sítios estratégicos, Algarve, Porto, sítios onde, Lisboa, sítios onde o caixa, o carcanhal bate, percebes, turistas, onde os turistas vão lá e, principalmente no Algarve, bem, tanto dinheiro que aquele Algarve faz, bom, provavelmente por aí, aí íamos ficar muito do dinheirinho, estou a falar em render dinheiro no banco, e se para além de não acreditar muito assim, no rendimento dos bancos, hum, o que é que vou fazer o meu dinheiro? Esqueçam lá isso, seriam mais ou menos estes, eu penso que já enumerei as 5, mas, há aqui mais 2, que eu quero trazer assim de repente, 1º lugar, os amigos, e quando digo amigos, digo mesmo amigos, se eu ganhasse os 190 milhões, garantidamente, tu também ganhavas qualquer coisa, a conta que estava o pessoal todo, os amigos todos, vamos fazer uma grande festa, porque na festa, eu vou fazer todos acederem a vossa, à conta deles, aceder à conta deles e verem, quanto carcanhol, está ali agora pendente na conta deles, olha tudo, olha tudo a ver o milhãozinho no telemóvel, não, tinha que ter lá os paraméditos, que alguns podiam não se safar, mas, estava lá garantidamente, uuuh, bem, mais, obviamente, tínhamos que ajudar alguma instituição, selecionava a instituição que eu tinha mais confiança, e ajudaria essa instituição pessoalmente, pessoal, era uma ajuda pessoal, não vou, ah, toma, vou-te dar aí o milhãozinho, não, não, eu não confio nestas coisas, não, eu ajudava a gerir esse dinheiro, eu não quero ver o dinheiro que eu diria a ser mamado, sugado, snifado, por esses cabeçudos, não é? Por esses, ah, não vou falar desse nome, desse pessoal que gosta muito de pôr o dinheiro ao bolso, que não lhes compete, quando esse dinheiro é para ajudar os outros, está bem? E não mais. Pessoal, espero que tenham gostado, está aqui, as 5, 6, 7 coisas que eu faria se ganhasse essa massa toda, toda, bem, há aí muita coisa que depois a gente se lembrar, mas esta foi assim que eu me lembrei de primeiras necessidades, que me podiam ocorrer, por isso, pessoal, se gostaste do vídeo, queres ver mais? Amém as tuas ideias, diz-me o que é que tu também fazias com esse dinheirinho todo, pelo menos as 5 principais coisas que fazias, aquelas que eu enumerei, o principal, casa, carro, gerem, fã, telemóveis, que isso hoje em dia, já toda a gente tem topos de gama, e isso já não interessa, meus amigos, mas, diz-me o que tu tens a dizer sobre isso, pessoal, grande abraço, a gente vê-se em um vídeo muito perto, divirtam-se ao primeiro, uuuuh, se era se o ganhasse, e se, ainda fica a fé, ha, 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 ah, ha, 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 ha. E aí, aze, Tchau, tchau.